Muito bom dia aos amigos da Hora do Esporte! O PFC Paragominas Futebol Clube foi surpreendido com a possibilidade da perda de pontos na disputa do Parazão 2020. Isto porque, na partida diante do Independente, no dia 9 de fevereiro, pela quarta rodada da competição, o seu massagista, Ronaldo de Lima, foi expulso. No entanto, ele permaneceu no banco de suplentes do Jacaré nas quatro partidas seguintes. Como nos confirma Cristino Mendes, assessor jurídico da FPF. Bom dia a todos! Na realidade, essa notícia de infração que a Federação fez ao tribunal é uma obrigação legal da Federação porque ela identificou que o filiado Paragominas teve, numa partida de futebol do nosso campeonato, teve seu massagista expulso de campo. E nas quatro partidas seguintes, esse massagista continuou atuando sem ter cumprido a suspensão automática. A Federação, única e exclusivamente, comunicou este fato para o Tribunal de Judíade Esportiva do Futebol do Pará. A partir daí, tudo é por conta do nosso tribunal. Nesse caso, perde-se os pontos conquistados, algum tipo de multa? Vamos lá, vamos lá. Isso aí não é muito ético da Federação comentar porque é uma decisão do tribunal. Então, nós comunicamos o fato para o tribunal e o tribunal ainda vai averiguar se é questão de denunciar ou não, fazer ou não o julgamento. O que aconteceu foi que o seu Ronaldo de Lima Teixeira, no jogo do dia 9 do 2, foi expulso de campo. No jogo seguinte, ele atuou nas outras três partidas. O artigo 48 do Regulamento Geral das Competições diz que o atleta ou membro da comissão técnica que foram expulsos de campo ou do banco de reservas ficarão automaticamente impedidos de serem relacionados para a partida subsequente, independentemente do mérito da data, da decisão em que a inflação disciplinar foi julgada pela PNJD. Então, veja bem, a Federação constatou e informou o tribunal. A participação da Federação parece que encerra aí. Vamos aguardar agora as providências do tribunal. Nós não podemos adiantar se perde ponto, se não perde, se é multa, se não é multa, tá? Porque o único artigo que a Federação colocou no encaminhamento da notícia foi o artigo 48, tá? Que obriga membros da comissão técnica, expulsos de uma partida, obriga a cumprir a suspensão automática. A partir daí o assunto é com o TJD. Do lado do Jacaré, o técnico Robson Melo garante que a equipe está tranquila diante desta situação. A nível de esclarecimento, eu nem estava presente no clube na época do ocorrido, né? Mas a diretoria já entrou em contato comigo, já me deixou tranquilo que isso está sendo resolvido. A nossa direção, juntamente com o jurídico, já está resolvendo essa situação e realmente houve a expulsão contra o independente do massagista, mas que isso foi solucionado na época, né? Então, quando eu cheguei já estava resolvido. Por isso que a gente está tranquilo quanto a isso e sabedor também da nossa responsabilidade. Isso não pode interferir no trabalho que vem sendo feito, muito bem feito, inclusive brigando pelo G4. Agora é esperar o desenrolado processo aí, para ver o que vai acontecer com o profissional e com o clube, para que a gente possa brigar ainda por essa classificação. Porque o que eu estou sabendo e o que o Paraguinha está sabendo até então, é o que está vinculado na imprensa e na internet. Nenhuma notificação ainda chegou ao clube e isso foi o que a diretoria me passou. Estou tranquilo, esperando o retorno, a liberação por parte da Federação Paraense e do Governo do Estado, para a gente voltar a trabalhar o mais rápido possível. Dos estúdios da HA Esportes, de Belém, Henrique Amado, para a Hora do Esporte.